A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça confirmou competência federal para ações sobre o fornecimento de oxigênio no Amazonas. Em janeiro, durante as férias dos ministros, o vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, deferiu tutela provisória requerida pelo Estado do Amazonas para que fosse reconhecida a competência do juízo federal nos processos existentes e futuros sobre o fornecimento de oxigênio hospitalar para as unidades de saúde públicas e privadas do Estado. A empresa White Martins, com várias demandas tanto na Justiça Federal quanto na estadual, argumentou que em todas as ações havia interesse da União, porque vários órgãos públicos federais estão envolvidos no combate à pandemia e por isso seria necessário centralizar a análise das demandas judiciais na primeira vara federal, onde havia decisão a respeito do tema. A falta de oxigênio para os pacientes da Covid-19 no estado do Amazonas gerou colapso no sistema de saúde e foi apontada como a causa direta de muitas mortes no início do ano. Ao julgar o conflito de competência, a primeira sessão do STJ confirmou as decisões liminares do vice-presidente, ministro Jorge Mussi, e declarou competente o juízo da primeira vara federal de Manaus. O relator do conflito de competência, ministro Francisco Falcão, afirmou que a possibilidade de decisões conflitantes a respeito do mesmo assunto pode gerar complicação ainda maior na situação caótica gerada pela própria pandemia. Para o magistrado, as decisões do ministro Jorge Mussi pela competência da Justiça Federal levaram em conta a necessidade de concentrar as demandas para racionalizar a prestação jurisdicional e evitar um dano maior com julgamentos incompatíveis com o principal objetivo de todos os envolvidos no debate, que é a preservação da vida. Ao votar pela ratificação das decisões liminares, o relator mencionou o parecer do Ministério Público Federal pelo reconhecimento da competência do juízo federal no caso. De acordo com o MP, a situação requer a unificação do planejamento da oferta do oxigênio para a totalidade da rede pública e privada, competência que é do Poder Público Federal.